Bem vindos senhores e senhoras meninos e meninas mais um vídeo do The Crew agora fazer aqui uma missãozinha que é chamada é uma missão de velocidade né tô aqui ó nosso mapa aí do The Crew teste de habilidade velocidade 3 se eu consigo completar isso aqui é basicamente correr minha reta aqui eu não tô com o carro aliás eu tô com um novo carro né aí aparece o guia na frente olha lá que é um advogador que já ganhou medalha de ouro caraca o cara vai embora tem que manter na velocidade se eu consigo medalha de bronze tem que ter carro aqui né que é basicamente linha reta o que que eu ganhei aqui ó vou tentar novamente vamos lá vamos tentar de novo nível 5 ainda eu acho que o Dodge o meu outro carro seria melhor para esse tipo de de missão né de corrida negócio que o nitro demora para carregar né ó lá ele não carrega novamente bronze não prata aqui ó o que pô tenta mais uma vez esse é um outro tipo de missão que tem no jogo no The Crew eu já mostrei já a missão de salto já mostrei a missão de slalom acho que não mostrei ainda vou mostrar no próximo vídeo eu nunca consegui completar uma missão de slalom é muito difícil porque eu tô jogando ou com teclado ou eu jogo com controle eu prefiro jogar com volante o outro lado minha reta minha reta minha reta minha reta minha previsão é prata não consigo passar de prata eu preciso de um carro com um converte pra ver se for ganhar um din din aí é isso aí pessoal mais um videozinho rápido esses vídeos rápidos eu tô mostrando só mesmo algumas coisas que eu tô descobrindo do jogo entre eles essas missões que eu acho são placares o que que serve os placares aqui ó pô fiquei próximo hein eu acho Danica Cioli Oliveira não mas quem tirou ouro foi ali em cima guia de medalha ninguém chegou bom é isso aí pessoal obrigado aí pela visita muito muito obrigado se inscrevam no canal deixe seu like aí no vídeo comentem tá bota aí seu comentário aí o que que você achou o que que você quer ver no jogo ou desse jogo ou de outro jogo qualquer dúvida que você tenha eu saio em campo aqui pesquiso e trago pra você beleza pessoal sejam todos bem vindos aí ao canal muito muito obrigado pela visita um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau